Eu odeio beber, eu não gosto de beber, eu não gosto Mano, deixa eu trabalhar que você... Tá ligado, né? Vamos ali, Rapidex Arujá é o destino, hein? Mano, eu estou entediado, velho, não quero ficar em casa Então eu vou aproveitar e vou gravar um vídeo Só que esse trampo já tocou, já tem horas, viu? Trocou, ninguém aceitou, tocou de novo Eita porra, mano, eu não contei com essa astúcia Só tenho 15% na bateria Então vamos fazer o seguinte Vamos desligar Tudo É Arujá é o destino, hein? São Luiz Guarulhos, Atré do Céu, Presidente Dutra Os caras me zoando aí, mano Falando que eu sou o maior cachaceiro, sendo que eu nem bebo Levantar logo a anteninha, que os maninhos estão empinando pipa Tá ligado, ó lá, ó Logo mais é eu Voltando a dar uns relas aí Tá ligado, pai? Mano, eu não quero ficar em casa Tô enjoado Hoje é sábado, dia 2 de outubro 2021 Mas eu não estou afim de ficar em casa Já fiz um vídeo de manhã Como teste Fazendo mais um agora Pra ver se a câmera, o microfone, áudio Angulo Tudo ficou bom Deixa eu ver se tá piscando Bom, se tá piscando, né? Tá gravando, pai Se eu não tô com um trampo aí Eu tô indo lá nessa retira Na log Ah, eu não esqueci de falar Eu sou log prime Uma categoria mais Mais pá Dos aplicativos Paga a hora parada Só que você tem que ser placa vermelha, mano Tem que tá tudo nos conformes Hoje ninguém consegue mais entrar Mas na época os caras falam Mano, entra, vale a pena Eu fui lá e gastei milzão Documento É... Curso Tem que fazer curso Tem que fazer uma pá de coisa Mano, é uma burocracia do caralho Mas valeu a pena esses mil reais, mano Porque Tipo, eu não trampo só na log Nem aconselho ninguém Ficar só em um aplicativo, mano Tá? Atrás de cliente particular Que é a melhor vivência Vivi muito Ó o meu lugarzinho de correr Mano, eu ia correr hoje Nem fui amanhã Ficou com o pé doendo Jogando bola ontem à noite Mas é isso aí, rapaziada Deu mais ou menos Deu uns... Uns 15 quilômetros Mais de rodovia É suave Rodovia presente Duta Mas é meio arriscado Meu celular tá 15% Ah, esses aplicativos de... De... Celular pra motoca Como uma bateria do caramba Viu, mano Amanhã eu acho que eu vou dar uma pedalada Vou aproveitar aqui Meu pé está doendo hoje Sou do esporte também Eu vou fazer uns vídeos Eu era gordo pra caralho, velho Mudei minha rotina Mudei minha vida Perdi uns 15 quilos Agora eu tô com 90 e alguma coisa Jogando bola Pedalando Praticando vários esportes Meu lema agora é saúde Cachaça Tô passando longe ultimamente Alguns maninhos ficam com raiva Fala, pô, mano Você nem bebe Você fica dedicado Mano, eu tô focado Focado Eu tenho uns trampos aí Eu tenho umas dívidas E eu quero sair do aluguel Se eu não sair esse ano Próximo ano Se Deus quiser Eu levanto minha construção Tô pagando terreno caro da porra, mano Pagando 1.200 todo mês De terreno Você percebeu aí que eu passei No sensor Fora do sensor Tem gente que nem tá ligado nisso Tem um sensor no radar Apesar que aquele radar ali Segundo o arrombado do Gucci É um radar só de detecto Tá ligado? Pra saber quem tá entrando na cidade E quem tá saindo Não é um radar de medição De velocidade Mas eu não acredito Né, pai Vou lá e passo sempre fora do sensor Sempre tem uns quadradinhos No meio da Da sua faixa Se você não passar Em cima desses quadradinhos Passar tipo assim, ó Beirando um canto Assim, ó Tá vendo? O sensor não pega Então é marcha Mas Tem alguns Radares Alguns Deixa eu vender o que é pra isso aqui, né Tem alguns radares, mano Igual no Quer ver aonde tem um radar? Assim é na Juscelino Kubitschek Não, na Jacopê Aqueles radares que tem tipo Uma barra assim, ó Aqueles ali, filho Não tem jeito Reduza Ele tem radar, ó É tanto que eu já percebi Aqui, ó Você tá vendo? São três faixas Aí você vai lá E você fala Mano, por que tem cinco câmeras? Os caras colocam Cada sensor Aqui no centro da 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 pista E colocaram um sensor Pra catar o motoca Aqui no centro, ó Tipo, só pega quem passa aqui Mano Eu levei uma multa Eu fiquei muito juriado Mas pelo menos eu aprendi, né Levei uma multa uma vez só Tem um arrombado Querendo Me ultrapassar Então vai pra esquerda Tá com pressa Vai pra esquerda Será que eu consigo ver Quantos minutos de vídeo? Ixi, não dá nem pra me ver Nem consigo ver por aqui Então Mas é isso aí Vamos mudar de assunto agora? Vamos falar sobre o quê? Mano, tô animado Eu peço a você Que tá vendo esse vídeo aí Se eu postar, né Você pode tá me ajudando aí, mano Curtindo Compartilhando Miquel Os Motoboy SP Eu não tenho a intenção De ser um grande youtuber Nem nada Eu só quero Passar um pouco Das minhas dicas Da minha Da minha ideia Falar se vale a pena Hoje em dia Ser um motoca Se não vale E é isso aí Aqui é a rodovia Presidente Dutra Sentido Rio Mais ou menos Tem um pedágio De 1,75 Na volta Eu não vou pagar Esse pedágio 1,75 Deixa eu ver Quantos km tá Quantos por cento? 12% Será que eu vou conseguir Ir nessa missão? Caralho Será que eu passei Do lugar 7km Desligar Porque eu vou até lá Sem Até lá perto Sem Usar o GPS Agora eu acho Que não pode mais Ir na cancela esquerda Não Antigamente Você podia Ir pela cancela esquerda Já que comia um tempo Mas olha lá Motos Cabines À esquerda Tiraram Colocaram até Uma placa nova Ali Eu não posso mais Ir pela Pela Eu ia ali Não Onde está Aquele caminhão Ali Azul Agora não deixam mais Tô tendo que ficar esperto Onde tem Federax Aqui tem Federax Ah vou Ficar aqui mesmo A Federax não me parar Né pai Eu não gosto de ser parado Mesmo Tando certo Porque come meu tempo Né Caralho Tem dinheiro aqui 1,75 É o preço Nós Vai logo assim 75 Mais um Foi mesmo Você que pega Pedal de motoboy Principalmente Mano Evita Só um minuto Opa Tudo bem 1,75 É isso Tá certinho aí Obrigado Bom trabalho Você que pega Principalmente você motoca Mano Puta Mas eu fico injuriado Vai pra fila do pedágio Tem pedágio que é só de moto Que só passa moto A cancela só de moto Mas pagando Quer ver um exemplo O pedalo da Ayrton Senna Sentido Interior Não São Paulo Tem uma cancela específica Pra Pra motoca Como é que o cara vai Mano Ele põe uma porra de uma luva Não separa o dinheiro Beleza Para na porra da cancela Procura o dinheiro Não sabe onde tá E fica lá tentando pagar Quando acha Beleza Paga E ainda fica Tentando Caçar a luva Botar a porra da luva E eu querendo sair fora Mano Você é louco Você tá cheio de trampo Presta atenção Se você faz isso Motor Quem tá vendo esse vídeo Toma vergonha na sua cara Seja mais ágil No pedágio Tá ligado Já estamos no município De Arujá Vou com a moto Do meu De um dos meus clientes Mano Essa moto aqui É do Jonathan Da gráfica Sol Me prestou Que a minha Tá sobre sinistro Na Yamaha Tô esperando chegar Tô esperando chegar Chegar a peça Autorizar lá Você é louco Os caras da Yamaha Mano Não caiu Leveu uma fechada Na Dutra Eu não cheguei A cair Eu só raspei O mata cachorro E o baú Da minha moto Cobraram Oito mil Real Vê se tem condição Isso Oito mil Real De reparos Eu falei Você tá louco Eu achei que ia dar Tipo 700 No máximo Caralho Nem liguei Meu intercomunicador Deixa eu ligar aqui O cara falou Deu Oito mil E pô Falei Caralho Uma moto dessa Tá custando A vista Zero Doze Tá custando Doze pau Doze Treze O cara vai lá E cobra oito mil Falei Você tá louco Aí tá lá Aí Como graças a Deus O maninho confia Em mim Deixou a moto comigo Já hoje Tá indo pra segunda semana Aí eu queria passar Desse cara E eu vou passar Desse arrombado E já vou ficar esperto Porque Na saída aqui Tem um Um radar Cadê o danado Olha lá Ó Essa retirada Aqui no aplicativo Tá longe Deu 15 km De distância Por que Compensou eu pegar Porque ela termina No ponte alta Ela termina A dois quilômetros Da minha casa Mas se fosse retirar aqui E levar pra um lugar Bem mais longe E eu não fosse mais Trampar hoje Eu não pegava não Não ia compensar Pena que Esse exato momento O meu intercomunicador Tá falando aqui Do meu ouvido E eu achei que Ia conseguir captar Mas não captou não Vou ter que fazer Uma adaptação De microfone E levar até O alto-falante Do meu intercomunicador Aos poucos A gente vai se ajustando Vai vendo aqui Se melhora um pouco Se consegue Se não Eu acho que eu já fui Nessa firma Se eu não me engano Se eu não me engano Nessa firma Eu vou virar Direita agora Na estrada De Santa Isabel E depois eu vou andar E depois eu vou andar Mais uns 500 metros Por aí E vou virar a esquerda Lá é um conjunto De galpões Direto eu pego Os trampinhos E salvo Hoje eu fiz Dois trampinhos Com esse é o terceiro Tava em casa De boa Tocou um trampo De 75 reais Mesmo a fita Não queria trabalhar Porque hoje é sábado E é fraco Eu falei Vou fazer Peguei e fiz Na hora que eu tava Olha lá Falei Na hora que eu tava Voltando Um cliente meu Falou Miquel Você tá indo Tá indo pra São Paulo Tá trabalhando hoje Eu falei Mano Eu não trabalho sábado não É raro Mas hoje eu tô Aí ele Quer passar na praça Dessa Estouro Tipo Foi uma hora Pra ir Nem ter lagos Mas uma hora e meia Pra voltar Porque eu fiz Umas correrias E parei Em outro lugar De Miguelzinho Deu 125 reais Em duas horas e meia Será que tá bom Pra você Pra você que Tá vendo esse vídeo aí E não tem média De valores Você que trabalha Em firma Sabe Se você ganha Você que trabalha Em firma Se você ganha 1400 reais Em média Você ganha Mais ou menos Por dia Vixe Errei Deu logo a porra De um condomínio Deu logo uma merda De um condomínio Vou ter que parar O vídeo por aqui Família Deixa eu parar O vídeo aqui Demorando Que só Porra Na portaria Ai Beleza Qual é o seu nome Eliel Eliel Demorou um pouco Lá na portaria Esse trampo Já deve ter um tempo Você pediu Não tem Faz um tempinho Foi você que veio Eu chamou Não Fala assim Você tá falando hoje Eu tô falando Tipo Pra vir Pra um motoboy Aceitar E fazer a corrida Como que chama mesmo O rapaz Que chamou Não Isso aqui Isso aqui Eu sou aplicativo Ah entendi É que tocou pra mim Aí eu falei Ah não vou pegar não Aí tocou de novo Falei Ah vou fazer Qual é o seu nome Eliel Eliel do que Eliel Divino Só porque minha câmera Chegou Aí eu quero começar A gravar Falei Vou aproveitar Já era Obrigado Obrigado Igualmente Agora vamos devolver Cara Esse lugar é muito louco Cloud Club De Arujá Olha a criança De condomínio Vou tirar A porra aqui Que vai ficar Aí Agora não vai ficar Abafando não Esse daqui Eu nunca tinha vindo não Já vim em várias Mano aqui Em Arujá Tem uma paz De condomínio Olha as casas Do bagulho Muito louco Você é Você é louco Vou se mudar Pra aqui Quando eu virar Um youtuber Super famoso E é ruim Depender de mim Pra morar em um lugar Assim Pagar um imposto Cara do caralho Pagar um monte Tu é Tu é frito Mas aqui é muito louco É hein Tá porra Acho que não pode nem filmar Aqui dentro Eu tô filmando Opa ali tá dizendo Que é contra a mão Eu não vou Entregar Eu demorei um tempão Na portaria Ainda bem que Caralho Já me perdi Nessa porra Demorei um tempão Na portaria Mulher Nas ideias Lá conversando Vai tomar no cu É hora de conversar É hora de trabalhar Caralho No celular Ai porra Eu tô por fora Pelo menos Eu tô dando Vire até a porra De sei lá o que O GPS falando Aqui no meu ouvido E não dá pra vocês Escutar aí Por causa O microfone Não consegue captar Olha o lugar Como é foda O bagulho é muito louco Aqui pai Olha os carros No bagulho Os MC Ficam gravando A parte De clipe Aqui Os MC É direto Um gordinho aí Famoso pra caralho Que fala que é tubarão Já pensou Eu ver Alguma arrombada aqui Caralho Nem deu pra me filmar O O O O O O Por onde? Obrigado Sou uma arrombada gostosa Dá pra só ver Sai do celular Mano Qual é a mamãe Manda eu sair Pela contramão E aí Eu vou por onde? Eu vou Vim por aqui Mesmo lugar que eu fui É isso aí Rapaziada Eu vou encerrando O vídeo por aqui Porque senão O vídeo fica muito longo E o meu computador Não edita Com tanta facilidade Assim E meu Poco X3 NFC É a mesma fita Só não pode ganhar Um boletim aqui Fica atento não Neguinho Apesar que Embaixo da lombada Quem é que vai passar Medilhão Pra você que não é inscrito Se inscreva no canal Ative o sininho Da notificação E é isso aí Tamo junto Agora é o fim Pau Tchau